Ah, eu achava que ele vinha atrás. Divirtam-se ai! Deixa lá o gajo vir... Ah, o gajo não vem, ele não é fail. Tem que ser os amigos, nem esperam que o gajo troque de arma. Ah, ah, ah... Oh, ah... O que é que eu disse? Ok, estou preso! O que tem que ser matar o gajo? Está vermelho, está em braça, bem, onde eu sei. Mas tem que ficar alfão com os outros. Ok. Boom! Eu não vi ainda... Uou! Eu ainda não vi... Ah, o gajo está vermelho, mas já ouvi. Achou? Não. Ah, já vi já. Ah, já vi já. O sombo é pouco já. Oi! Ah, o boss é só matar eles tudo. Ei, está quase tudo morto. Normalmente nunca é assim. Estão a nascer aqui uns. Estão a nascer aqui uns. E ainda não vão matar bués, né? Pronto, é isso aí. Mais logo aparece o principal. Acho que é agora. Não é? Não. sobretudo ÉFF Precisado. Estou focados em mim, Jesus. Estou focados em mim. Matei-te. Tenho calma. Mataste-te. Viste que o meu fogo tirou? Foi tudo. E aí, viste o que é que os meus raios tiraram? Viram que a minha espada tirou? Ah, a tua energia do Vegito. É pá, está bem. Vocês são bons. Viste o que é que o meu wipe vim tirou? Olha a minha energia. O Vegito! Agora ficas sozinho. Chora. Estou sozinho, no canto, a chorar. Com o meu chapéu, me merece medo. Isto está aqui uma bonfire, não há? Está aí, ao pé de ti. Estou ao pé de mim? Não ouvi. Pronto, agora... Ah, está aqui atrás. Vamos tentar. Agora é aquela bonfire em que o Lucas Cobo é tempo, chamada Farrón que... Agora estou na bonfire mesmo.